Hoje eu vou te mostrar como você pode organizar os seus conteúdos que você posta no YouTube e em todas as redes e plataformas que você costuma postar, criando um calendário de conteúdo que é muito fácil de usar e de customizar também. E o legal disso é que eu vou usar uma ferramenta gratuita para poder fazer essa organização, que no caso aqui é o Notion. E para melhorar ainda mais, você não vai precisar fazer esse calendário de conteúdo na mão. Eu vou te dar um template pronto de tudo que a gente vai ver utilizar aqui hoje. Caso você ainda não me conheça... Oi, eu sou o Di e esse aqui é o Canal de Fora. Um erro muito grave que eu vejo os creators cometendo por aí é de criar conteúdo, principalmente criar muito conteúdo com pouco ou nenhum planejamento. Ficar vivendo semana a semana sem saber se dessa vez você vai atrasar ou está adiantado ou adiantada gera muito estresse e ansiedade desnecessários. A gente precisa de planejamento para poder organizar a vida, incluindo a vida de creator. E é exatamente isso que eu vou te ajudar a corrigir hoje aqui com esse calendário de conteúdo no Notion. É muito fácil de usar, eu pensei de forma que ficasse realmente muito simples para todo mundo, é gratuito, então não tem por que você não tentar. A primeira coisa que a gente vai fazer nesse vídeo aqui é dar uma olhada no template e eu te mostrar exatamente como é que eu pensei essa organização de conteúdo, que é exatamente a organização que eu uso aqui para o canal de fora e todas as redes que eu alimento. Mas depois disso eu vou te explicar exatamente como é que você pode utilizar da melhor forma esse calendário. Então uma coisa é você aprender todas as abas e tudo que eu separei aqui nesse template, mas depois eu vou te falar como é que você pode separar momentos da sua semana para poder aplicar direitinho essa organização. Vindo aqui para a minha tela, a gente tem exatamente o template que eu falei para vocês no Notion. Tem link na descrição, então é só você clicar no link, duplicar para utilizar na sua conta do Notion. Se você não tiver uma conta no Notion, cria, é gratuito, eu não estou utilizando nenhum recurso avançado ou que precise pagar, então fica à vontade para testar. A primeira coisa que a gente vê aqui são as informações que eu coloquei no template para poder te ajudar, porque você pode customizar como você quiser. Então nessa primeira sessão aqui eu falo de cada uma dessas abas aqui embaixo, então a gente tem aqui ideias, roteiros, visão mensal, eu vou passar por elas, não se preocupe. E nessa segunda sessão eu separei uma parte para você colocar os links que você acha importantes, então qualquer coisa que você queira, aonde você se inspira, Pinterest, sabe, referências que você utilizou para o seu canal como um todo, concorrentes, ferramentas que você utiliza, to body, vira IQ, não importa o que você achar necessário, pode colocar aqui, inclusive você pode criar outros quadros desse aqui. Então toda vez que você vê esse simbolozinho de mais aqui, você pode colocar outra coisa, então fica à vontade para modificar como você quiser esse template, né. Eu coloquei aqui que você pode colocar informações importantes, criar outras páginas, ficar à vontade para poder mudar, sabe. Então assim, é realmente para você se sentir livre, para utilizar da melhor forma que você acha que vai funcionar para você. O interessante para a gente aqui embaixo é exatamente essa tabela aqui, ou esse database, como o Notion chama. Então é aqui que tudo vai acontecer, sabe, é aqui que você vai ficar adicionando os seus conteúdos, né, as suas ideias ou os seus roteiros. Eu separei em abas porque no Notion a gente tem como fazer isso de forma muito fácil e é bem legal. Se você quiser adicionar abas para você, é só vir nessa parte aqui, ó, de new, e ele deixa você adicionar o que você quiser. A primeira coisa que a gente vai olhar aqui é o banco de ideias, que é exatamente essa aba aqui chamada de ideias. Então tudo que aparece aqui, ele tem esse status de ideia. Se eu abrir para você dar uma olhada, ó, são esses os atributos que eu coloquei para cada um dos roteiros ou cada um dos conteúdos. Eu tenho qual é o status, que pode estar em ideia, em andamento, pronto, postado, a data de publicação, então é a data que a gente está planejando publicar aquilo ou a data que aquilo efetivamente foi publicado. Se o formato dele, então, pode ser vídeo curto, vídeo longo, post na comunidade, ou post no Instagram, uma live. As plataformas que isso vai ser incluído. Então eu coloquei aqui algumas, mas você pode ficar à vontade para colocar outras. YouTube, Instagram, então digamos que você fez um vídeo curto, ele pode ir para o TikTok, para o Instagram, para o YouTube. Fez um post, ele pode ir para o YouTube e para o Instagram, entendeu? Então aqui fica fácil de você ir gerenciando os seus conteúdos e as plataformas que você vai postando, né? Além disso, toda essa parte aqui que eu coloquei é só para você ter uma ideia, mas tudo isso daqui é mudável, é alterável, né? Quer dizer, você pode escrever o que você quiser aqui em cada um dos seus roteiros, tá? Mas só para a gente voltar e ter uma ideia aqui do que a gente estava fazendo, eu vou voltar aqui para o meu planejamento de conteúdo, né? E aí eu estou aqui na aba de ideias. Então sempre que eu for clicar aqui em novo, ele vai me sugerir um novo template, né? Esse template, ele aparece aqui, ó. Eu tenho um template de vídeo longo do YouTube, que é ele que está selecionado como o principal. Então na hora que você clicar em novo, é um vídeo longo do YouTube que vai aparecer, você pode alterar isso daqui. Mas eu coloquei um template para vídeo curto, um template para postagem, né? Então pode ficar à vontade para criar novos templates para você. Na hora que você clicar aqui em novo, ele vai sempre criar um novo template de vídeo longo do YouTube, porque eu deixei selecionado aqui, ok? Então beleza, ele cria aqui para mim um novo template como ideia de um vídeo longo para o YouTube, mas você pode ficar à vontade para alterar. Sempre que você clica aqui em abrir, você tem como alterar isso daqui. Então agora vai ser um vídeo curto. Na verdade, a data de publicação dele vai ser... Deixa eu colocar aqui uma data... Vai ser lá em setembro. Ele vai ser para Instagram também e para o TikTok. Então assim, fica super à vontade de alterar o template se você quiser, ok? E na hora que você precisa alterar um template, se você quiser, você pode retirar isso daqui. E aí você tem... Quando você esvazia a página, ele mostra para você os templates que você pode utilizar. Você pode começar com a página completamente vazia, ou você pode selecionar que tipo de template você quer. Então nesse caso aqui, eu vou selecionar, por exemplo, vídeo curto. Se você não tem uma preferência, é porque no meu caso, eu gravo a maioria dos vídeos para o YouTube. Então eu sempre deixo o template do vídeo do YouTube como padrão. Se você por acaso não quer, você grava muitos conteúdos diferentes, você pode vir aqui e colocar, por exemplo, o vazio, esse empty, como o default. O default é quando você clica, ele já vai para aquele. Então é o principal, né? Então você coloca aqui para todas as views e aí fica tudo ok. Na hora que você clicar aqui agora, ele vai abrir algo em branco, né? Está até sem título. Então se eu clicar aqui, ele está completamente em branco e agora você que escolhe como você quer usar, ok? Então como é que eu uso isso daqui? O banco de ideias são todas aquelas ideias que eu tive, mas eu ainda não sei exatamente para onde aquilo vai e não fiz a pesquisa. Eu tive só aquele impulso, aquela vontade de escrever sobre algum tema. Então eu venho aqui e coloco. Ideia 1, ideia 2, ideia 3, né? Ele está com status de ideia. Se eu já souber que é um vídeo curto, que é um vídeo longo, eu vou colocando as informações que eu tenho. Mas ele vai ficar aqui nessa aba de ideia. Por quê? Porque eu criei um filtro que deixa aqui somente as ideias. Então tudo que tiver com status de ideia aparece aqui, beleza? Se eu quiser transformar isso em roteiro, eu venho aqui. Então aquele vídeo de setembro aqui, por exemplo, eu venho aqui e digo que agora ele está em andamento. Quando eu falo que ele está em andamento, ele some daqui e ele aparece nessa outra aba aqui. Olha ele aqui de setembro. Em andamento. Pronto. Então nessa aba aqui de roteiro está tudo que é em andamento, pronto, né? Postado não. Postado ele sai daqui e vai para outra visualização. Mas só para você entender. Então tudo que estiver em andamento ou pronto, né? E aí você pode colocar mais status. Quando eu faço as minhas gravações, eu tenho status de gravado, editando, editado. Então você pode colocar os status como você sentir melhor, ok? Inclusive eu coloco até o nome do editor que está editando e coisas do tipo. Então é aqui que eu vou, de fato, abrir, colocar. Eu deixei um exemplo aqui para você ver, né? Um gancho, a apresentação que você pode fazer no seu vídeo, o conteúdo propriamente dito e a chamada para ação que você vai fazer. Mas isso é só uma sugestão. Você pode alterar esse template como você quiser. Não tem nenhum problema e isso pode ficar com a sua cara. O que eu acho legal do Notion é que ele aceita muita coisa. Então aqui dentro você pode colar links, colar imagens, colar vídeos. Então na hora que você está construindo o seu roteiro, você pode ficar super à vontade aqui para colocar o que você quiser. Entendeu? É isso que eu acho muito legal de você ter essa ferramenta, que além de gratuita, ela é muito, muito, muito poderosa. Então você pode usar ela a seu favor muito bem. É o que eu uso para gerenciar toda a criação de conteúdo que eu tenho aqui e toda a criação de cursos, clientes, sabe? Então quando eu tenho uma mentoria, uma análise de canal para fazer, é via Notion que eu gerencio tudo. Então eu acho muito legal. Você pode ter várias páginas aqui, então fica à vontade. Na hora que você criar a conta, você vai copiar esse template aqui para você, mas depois você pode ficar à vontade para ir fazendo mais e mais páginas. Então fica realmente super à vontade. Então a ideia é que você venha aqui e trabalhe o seu roteiro na melhor forma possível. Eu prefiro o roteiro palavra por palavra. Então o roteiro desse vídeo, por exemplo, está escrito assim, palavra por palavra. Mas você fica à vontade para colocar como você quiser, as referências que você quiser. E aí quando ele estiver pronto, beleza, você vai gravar. Depois que você terminar de gravar, digamos aqui, ele foi postado. Então na hora que você coloca aqui postado, ele sai daqui e ele vai para a visão mensal. Então nesse caso aqui, eu só tenho os vídeos postados. E de novo, está dessa forma porque eu tenho um filtro, né? Então eu coloquei aqui alguns filtros para garantir isso. Então nesse caso aqui, eu tenho a data de postagem, todos eles foram postados, qual é o tipo, quais plataformas eles foram postados. Então você pode realmente ficar à vontade para colocar mais atributos aqui e deixar realmente com a sua cara esse planejamento. Mas o mais legal de tudo é que você pode ter várias visualizações dentro da mesma tabela, dentro do mesmo database, como ele chama aqui, ou do mesmo banco de dados. Então eu criei também uma visão de quadro. A visão de quadro é uma que parece muito o Trello. Então aqui dentro, ele já tem também outras visões. E aqui, por exemplo, se eu pegar esse vídeo para o YouTube 3 e trouxer para em andamento, ele vai alterar lá também. Então agora ele já está aqui, ó, vídeo para o YouTube 3 em andamento. Se eu voltar na visão de quadro e pegar esse vídeo para o YouTube 3 e voltar para a ideia, ele aparece aqui de novo como ideia. Vídeo para o YouTube 3, ideia. Entendeu como é legal? A gente pode, com qualquer tipo de visão que facilite a sua vida, mexer e aí você vai alterar em todas as outras visões. Você não precisa se preocupar em fazer nada manual. E da mesma forma, se você estiver aqui, por exemplo, com o vídeo em andamento, se para você é mais fácil olhar assim, você vem aqui em editar e aí ele deixa você abrir aqui, ó. Ele pode abrir dessa forma, como ele fez aqui, abrir na lateral, mas se você quiser abrir como a gente abriu da outra forma aqui, ó, é só clicar aqui e ele abre a tela inteira para você. Então você escolhe como você vai fazer, mas de novo, ele sempre vai abrir o mesmo tipo de visualização. Então não importa por onde você esteja olhando, você vai editar o seu roteiro aqui dessa forma. E aqui a gente estava na nossa visão de quadro e é a mesma coisa. Se eu for clicando em novo aqui, ele vai adicionando mais. Eu posso ir clicando em novo aqui, ele vai adicionando mais. Então assim, não precisa você se preocupar em que visão você vai trabalhar. O funcionamento do Notion é muito legal. E ele também tem uma visão de calendário, que eu também coloquei. E nessa visão de calendário, é legal para quem posta muito, não se perder. Você vai conseguir identificar aqui exatamente cada roteiro, qual é a data que ele foi planejado para colocar, né? Então de novo, nesse caso aqui, eu filtrei para somente os que estão em andamento e postados. Você pode ficar à vontade para alterar esse filtro aqui. Então é muito simples, sabe? Você chega aqui e altera o filtro, coloca mais um filtro, ordena como você quiser, é super tranquilo de você mexer. Não fique com medo de quebrar, não. Se você, por acaso, estragar o template, pega de novo e não tem nenhum problema. Mas o legal é você realmente se apropriar. Então nessa visão de calendário, você consegue ver bem claramente, mês a mês, como é que estão distribuídos os seus conteúdos. Então você sabe que, poxa, na segunda-feira eu tenho um, na quarta-feira eu tenho outro, sexta-feira aqui e na próxima semana também. Mas, poxa, na semana do dia 24, eu não tenho nada ainda. Então, beleza, eu vou começar a planejar a minha vida, porque a semana do dia 24, ela está vazia. Entendeu? Então o legal é esse, que você pode ir adicionando mais e mais e mais visões. Então, está vendo aqui? Ele tem várias possibilidades. Timeline, listas, galerias. Então, realmente, você fica super à vontade para colocar o tipo de visualização que você quiser no seu template. E aqui, essas visões, elas aparecem aqui embaixo para a gente. Está vendo? Ideias, roteiros, visão mensal, visão de quadro. Então é uma forma fácil também de você ir navegando por elas. É muito simples de você usar o Notion. Então, eu aconselho todo mundo a fazer isso. Não tem por que você não tentar. É só clicar no link aqui embaixo e pegar o seu template. Agora que você já conhece o template do calendário de conteúdos, e que ele é muito simples de ser usado, eu vou te mostrar como você pode otimizar o seu tempo executando tarefas agrupadas, para que você não fique perdendo tempo de conteúdo a conteúdo, para que você otimize mais o seu tempo, fazendo mais de uma tarefa do mesmo tipo. O que eu vou te aconselhar é que, durante a sua semana, você separe espaços para você poder fazer cada uma das tarefas que você precisa para que o seu conteúdo saia. Buscar ideias e escrever roteiros, você pode separar um momento para isso. Outro momento para poder você fazer a edição das imagens ou a edição dos vídeos, então, para criar as postagens ou para criar os vídeos, você pode editar o material que você já gravou. Em outro momento, você senta para gravar. Quando você sentar para virar editor de vídeo ou editor de imagem, que você faça mais de um ao mesmo tempo. Porque se você fica fazendo vídeo a vídeo, você primeiro escreve um roteiro, depois você grava, depois você edita, depois você posta. Para poder fazer o próximo, nesse processo você perde muito tempo, porque cada vez que você troca de chapéu, que você troca de profissão, digamos assim, que você vai fazer uma próxima tarefa, aquilo reseta e você começa de novo a pegar o timing, né? Mas se você já está escrevendo um roteiro, quando você partir para o segundo, você já está naquela vibe de escrever o roteiro, de pesquisar, cheio de abas abertas, links e tal. Então, é mais fácil você sentar e escrever dois, três roteiros, do que escrever um roteiro, depois gravar, depois editar. Entendeu o que eu quero falar? Então, senta, cria vários roteiros, depois você vai e grava vários vídeos, depois você edita vários vídeos. Entendeu o que eu quero dizer? Então, assim, depende muito de como é o seu tempo e de como é a sua semana, mas o ideal é que quando você sentar para fazer alguma coisa, você consiga produzir mais de um conteúdo daquele tipo. O roteiro, edição, a postagem, SEO, não importa, sabe? Escolhe momentos da sua semana para que você use cada um dos chapéus. E quando você separa esses momentos para poder trabalhar no seu canal, no seu Instagram, o legal é que mesmo que você tenha outro emprego, você consegue separar momentos à noite ou no final de semana e aquilo vira realmente uma rotina. É muito melhor do que você esperar estar com o tempo livre, esperar a vontade chegar, porque para se desorganizar, para procrastinar, é muito fácil. O ideal é que você realmente se organize antes e depois vai executar. Além disso, esse planejamento vai deixar muito claro quanto de conteúdo você consegue produzir, qual é a sua capacidade máxima com o tempo que você tem hoje de produção. Então você vai conseguir ajustar a sua frequência para esse tipo de produção que você consegue fazer, porque muitas vezes eu vejo o pessoal querendo aumentar a frequência, porque eles ouvem em algum lugar que postar mais é postar melhor e tem mais resultado quem posta mais, só que eles não têm a organização necessária e nem conseguem produzir o tanto de conteúdo que eles gostariam. Então o legal de você se organizar é que isso vai deixar muito claro quantos vídeos, quantas postagens você consegue produzir por semana e aí vai ficar fácil de você organizar as datas em que você vai postar e a frequência que você quer colocar. Caso você queira aumentar essa frequência, você vai entender que vai precisar de ajuda para fazer isso. No meu caso especificamente, eu prefiro produzir mais conteúdo do que eu posto, porque dessa forma eu consigo cobrir imprevistos. Vai que durante uma semana eu acabo adoecendo, eu preciso viajar, qualquer coisa que aconteça, eu não sou pego de surpresa e fico aquela semana sem postar. Então eu normalmente posto um vídeo por semana no YouTube, mas eu produzo dois. Eu escrevo dois roteiros, eu gravo dois vídeos e isso vai acumulando lá no meu Google Drive e aí eu vou trabalhando junto com o editor do canal para poder produzir mais vídeos e deixar isso já pronto para que eu não tenha surpresa na semana que eu simplesmente não puder gravar. E eu preciso deixar claro aqui de que depois que eu comecei a organizar a minha criação de conteúdo, isso reduziu muito aquele estresse semanal de saber se eu ia conseguir ou não. Quando eu acabo me atrasando, eu sinto a diferença da semana que eu estou adiantado do que da semana que eu estou no limite. Aquilo afeta muito a minha semana. Então eu acho ideal para você realmente focar no seu conteúdo, pensar na qualidade do seu conteúdo, ter essa organização. Porque se não, o que eu vejo acontecer muito é das pessoas verem que a data de postagem está chegando e elas querem preparar qualquer coisa. Não tem tempo de editar, não tem tempo de fazer a pesquisa, vai postar porque precisa postar. E isso é a pior coisa que você faz, já que a sua audiência vai perceber a queda na qualidade do conteúdo e você provavelmente não vai ficar satisfeito ou satisfeita com aquele conteúdo que você postou, já que ele não está com a qualidade máxima que você poderia colocar. Então se organizar, vai deixar você se concentrar exatamente nisso, sabe? Nessa parte de busca dos temas, escrita do roteiro, a pesquisa para fazer um roteiro profundo. Então essa parte vai ficar muito melhor se você não tiver com nenhum estresse, não tiver com nenhum deadline ali no pescoço de que você precisa postar amanhã. E para complementar, eu vou te deixar esse vídeo aqui que fala de uma forma bem legal de como você pode escrever os roteiros. Inclusive, é o Notion que eu uso lá para escrever os roteiros também. E aí talvez você consiga ver uma forma legal de começar a escrever os seus roteiros e já colocar no template que eu deixei para você aqui na descrição. Eu te desejo muito sucesso e até o próximo vídeo.